. 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 Estou cagando? Estou cagando? Estou cagando? É sério. Bom, não vai ficar tão slow. Pera, pera. Oh, porra. E aí. E aí. Bom, ao menos. Já estamos a acabar. O que é? Quando é que eu quero jogar? Nós vamos acompanhar o jogo todo até. Tira, vai haver novas coisas boas até. Lágrimas. Muita coisa. Barsagem e Imagem. 512. Opa. O Super voa. Depois deixa aquele para baixo. Aquelas bombas. Meu Deus. Ai, ai. É engraçado. É engraçado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, seis, seis. Quatro dias, novo Brawl Talk. Eu nem falo mais. Brawl Talk, Brawler Remodel, Endless Love and Improverments. Calma, calma. Como isto é dois meses e isto foi em junho, ainda está nesta temporada de agora. Otis. Cromatical. É engraçado. É engraçado. É engraçado. É engraçado. O Supercell makes King, shout out to Bouncy Duck, DJ3MZ. Ei, eu opa. Nós gostaríamos de anunciar nosso novo parceria com BT21 e IPX, também conhecido como Line Friends. BT21 são uma nova coleção de personagens que se apresentam pelas famosas de K-pop band BTS. Eles são Edgar Tata, que era um gato muito peculiar. Edgar Tata. Ruff's Chimmy, não mais badass, ele é agora um coronel adorado. É. É tudo fofinho. E é de caça. Mas ali está a 6, não está a 10? Então agora estamos dando uma semana de off. Então vamos ter uma semana para a Club League e uma semana para a Club Questa. Clube Questa vem cada semana, então bi-weekly. E você tem apenas uma semana para completá-las. Eles são muito mais fácil e mais casual do que o Clube League. O mais Questa o Clube completará, o mais maior o recompensa que todos têm. E se você joga com seus clubmates, você pode completá-las rápido. E também estamos fazendo um ajustamento menor aos recompensos. Nós estamos aumentando os recompensos que você recebe no Clube League. Para compensar por os recompensos que você recebe no Clube Press Week. A sugestão de Brawler está chegando para o Clube League. Quando sugestando um Brawler, você poderá ver todos os Brawlers que o seu amigo tem. Então você pode ajustar a sua estratégia baseada nas opções. A sugestão de ambos os seus companheiros aparecerá na sua própria tela. Se você decidir escolher, a sua sugestão é para você. Mas talvez, se os dois jogadores sugerem o mesmo Brawler, pode ser um bom tip. Estamos também adicionando um novo slot de evento que pode ter múltiplos mapas, modos de jogo e modificadores. É um modo misterio. Isso não vai ser vivo todos os dias, mas a ideia é fazer múltiplos eventos com isso, onde podemos apenas pressar play e jogar algo misterioso. Sim, qualquer um mapa aparece desse. Sim. Sim. Finalmente, ela está aqui. A Penny foi remodelada. Ela ainda mantém o que faz ela única. O ataque colateral e o seu cano de tesouro. Mas agora, o seu range é um pouco mais curto e a velocidade foi mais rápida. Ela é qual? Super rar, né? Então deve ser fácil de ganhar. E pode beneficiar do seu colateral ataque lá. Sua turret agora signala onde a bomba vai derrubar, o que vai fazer isso mais fácil de atacar, mas vai ajudá-la a manter o controle. Para fazer isso, também estamos adicionando a Pulse of Fire Star Power à sua base kit. Então, quando a cano de tesouro, ela vai deixar a área em flames por um tempo. Você vai encontrar o completo sobre ela sobre ela no canal do canal do Brawl Content Creator. Nós pedimos ideias de desafio, e você nos deu. Então, há muitos desafios em esta update, e algumas delas vão aparecer várias vezes durante o ano. Então, se você perdeu uma vez, não se preocupe. Você pode ainda tentar novamente em um dia mais tarde. Free stuff para o 10º de Hei Day e Clash of Clans. Um Hei Day pin, quando o update vai sair. E um evento Clash of Clans com um quest para o pin e um desafio para o spray. Você também vai receber o Barbarian Bull para gratuito, se você não conseguiu. Os sprays têm o seu preço reduzido por muito tempo. Os sprays já não conseguem o tempo. Os sprays já não conseguem o tempo. Os sprays já não conseguem. Os sprays já estarão disponíveis para gratuito no shopping. Os novos preços para sprays são 19 Gems para Brawler sprays. E 29 Gems para general sprays que você pode usar com qualquer Brawler. Antes de irmos, só um pequeno anúncio. Os criatores de Brawl Stars estarão dando o OCTOFANG Skins. Então, procura o hashtag OCTOFANG Giveaway aqui no YouTube ou em qualquer outra social media. E olhe as regras para participar dos giveaways hostados por os criatores. E é isso. Muito obrigado por assistir. Dê um like, compartilhá-lo em todos os lugares. E se inscreve no canal se você ainda não conseguiu. Nos vemos no final de agosto. E se inscreve no canal. Did I say something wrong? Amor! This is the underwater submarine And Dick Shooky is now brown like a cookie Yeah, that was the joke, glad you guys liked it Opa, I'm so nervous I don't know what you guys are Look, there's another one Just for the music? The ship will be very random Of course, there's another one I know You can play on that one You can play on that one Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?